Estrevei e anunciou Parabolas que o povo vive e relatou A história de um pai cheio de amor Deus fez donos no mar feliz Viviu em paz até que o mais jovem Pediu herança e partiu Um bom pra longe, entre deventes Seus bens desperdiçam Desamparado, sentindo o fome O pai se recordou Na casa do pai, a tão sobrando Meu poder sul de dor Levanta-me aí, virei dentro, meu pai E desgriei, eu peguei contra ti Levanta-me aí, e a ele pedirei Paz, Deus, saiba de ti A jovem foi se acramear Lenta distante do seu lar O pai o avistou Dança de triste a retornar Cheio de amor e compaixão Correu ao fim e o fechou jubilante Saio feliz a festejar Novas alpacas, feste e anéis Lhe ofereceu E jubilante esse amor Meu filho renasceu Estava perdido, mas foi achado Meu filho renasceu Meu filho renasceu Levanta-me aí, virei dentro, meu pai E desgriei, eu peguei contra ti Levanta-me aí, e a ele pedirei Faz-me um servo Um servo de ti Aleluia 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 Aleluia